Então, os problemas relacionados à arte e à educação já começam a partir da grafia da palavra. É com hífen, é sem hífen. Então, essa discussão vale a pena ser alimentada? Eu acredito que sim. Então, vejam, ela só faz sentido se você tiver como referencial as normas ortográficas para a grafia de palavras na língua portuguesa, da língua portuguesa. E se você tomar como referencial o novo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que resultou do acordo entre os países lusófonos para unificar a grafia das palavras, como se isso fosse o suficiente para horizontalizar os empregos contextualizados das palavras nas diversas nações que fazem uso da língua portuguesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.